Prontinho, começamos. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui reunidos para mais uma formação virtual. Nós somos da Nuvem Mestra, uma parceira da ANEC desde 2017. Nós somos uma consultoria de tecnologias educacionais, um parceiro premier do Google for Education. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês possibilidades e alternativas para as aulas que são mediadas por tecnologias. E hoje o nosso foco, o Marcial está aqui com a gente, em seguida eu vou apresentar, preparou algumas experiências para professores do ensino superior. Certo? Então, aqui com a gente hoje está o Marcial Rocha, ele é consultor de transformação digital da Nuvem Mestra. O André também vai nos apoiar aqui com as dúvidas que vierem pelo chat do YouTube. E a gente está também com a Fabiana Deflon, da ANEC, que é gerente da Câmara de Ensino Superior. Hoje a gente tem, além dessa experiência aqui que a gente vai compartilhar com vocês, a gente preparou também um tutorial, é um material, um portfólio, né, com ações, com dicas, e que possam apoiar vocês na construção das aulas e das atividades. Então, quem deseja receber este material extra, por favor, preencha esse link que a gente deixou aqui na tela, mestra.me.anec, que a gente vai enviar para o e-mail de vocês esse conteúdo, tá? É um conteúdo bem rico, que a gente compartilhou com os nossos clientes, e a gente também vai disponibilizar para todos vocês. Certo? Eu chamo agora, quero só deixar lembrado que essa gravação, tudo que a gente vai discutir aqui hoje, vai ficar gravado no YouTube, no canal da ANEC, depois a gente vai colocar também no canal da Nuvem Mestra. Então, já fica aqui uma dica, acompanhe o canal, segue, né, se você gostou aí do vídeo, curta, e sigam também o canal da Nuvem Mestra, que a gente deixa lá uma série de ideias e conteúdos, até relatos de professores do ensino superior também, compartilhando o que estão fazendo na prática. Uma excelente tarde para a gente. Vou chamar agora a Fabiana para dar o recadinho. Obrigada. Nós estamos convidando os nossos educadores a estarem com a gente, também compartilhando suas boas práticas. Então, a ANEC, preocupada com seus docentes, com seus professores e coordenadores, está disponibilizando eventos virtuais de formação para os seus docentes. Então, a gente convida vocês a estarem conosco nesse momento, e a partir de hoje serão três semanas intensas de formação virtual acerca das possibilidades, diante dessa situação, das aulas virtuais, das aulas não presenciais. Então, agradeço aqui a todos pela presença, em nome do padre Maurício, presidente da Câmara de Ensino Superior da ANEC, também convido o professor Maciel para estar conosco. Seja bem-vindo, Maciel. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, suas famílias estejam bem, e é um prazer estar aqui para poder compartilhar aí algumas dicas de como trabalhar com essa realidade de ensino superior, para que os seus alunos possam ter em casa alguma coisa daquilo que vocês fazem em sala de aula. Podemos começar? Bom, então, nosso mapa estratégico, isso aqui é uma proposta da Nouvem Mestra para essa ação, essa ação de aulas suspensas, da realidade de você conseguir fazer em casa. Primeira coisa, né, o sentimento, e eu acho que o público de vocês, que é o aluno de ensino superior, acho que é mais fácil trabalhar isso, eles têm que ter a noção de que não é uma coisa individualizada, eles têm que sentir a comunidade, né, continuar sentindo parte de uma comunidade educativa que é ali a sala de aula dele. E, com certeza, eles estão ali trocando informações nas suas redes sociais, a vantagem que você tem, professor, é conseguir trazer isso para o ambiente da sala de aula, né, essa é a nossa proposta. E para poder fazer isso, né, então, assim, o material que você vai disponibilizar, sempre partindo do princípio, que é uma introdução. O aluno vai desenvolver em cima daquilo. E, no final, você faz um fechamento. É essa que é a proposta. Então, você orienta, propõe atividades e faz um fechamento em cima do que o seu aluno produziu e compartilhou contigo, tá? Então, isso fica em cima do seguinte tripé, né? A experiência de aprendizagem, a comunicação e colaboração entre os alunos, por quê? Porque quando eles percebem que você tem uma proposta para que eles trabalhem em grupos, eles rendem mais. Então, isso é um ponto bem interessante. E projetos e atividades práticas, né? Nós sabemos que as aulas de laboratório, né, terão que ser repostas, não vai ter jeito, mas sempre que possível, proponha ao seu aluno, né, algo para ele refletir, para quando chegar no momento do laboratório, no retorno às atividades, por exemplo, nossa, ele vá tranquilo para isso. Bom, então, vamos lá. Sobre as orientações, né, o que nós destinamos aqui? Veja, esse aqui é o terceiro momento de uma formação da NEC, que começou 1h30 na educação básica, ensino infantil, né, educação infantil, veio para o ensino médio, estamos aqui. Foi num gradual que eu convido você, professor, a dar uma olhada nesses outros dois vídeos que foram gravados depois desse nosso momento aqui, tá? Momentos curtos de 45 minutos, outro de 30 minutos, dá para pegar a ideia do que tem ali. A nossa ideia para você, professor de ensino superior, é que você monte a sua lousa, porque eu sei que você tem essa necessidade, né, eu tenho uma esposa que é professora de ensino superior, e eu cheguei nela e falei, assim, nem falei, fui assessorando, fui percebendo isso, ela tem uma necessidade de montar a lousa, apenas uma apresentação não resolve para ela, ela quer montar uma lousa. Então, o que a gente vai apresentar para vocês é o Jambord, né, a ideia do Jambord é que você monte a sua lousa, e vamos combinar isso com uma coisa que vimos, né, na formação anterior para o ensino fundamental 2, ensino médio, que é a apresentação interativa. Então, eu vou partir da apresentação interativa para poder chegar no Jambord, para que você possa ver como é que você vai fazer esse link, tá? Mas não se preocupe, vendo o vídeo anterior, você vai ter uma noção boa de como trabalhar com a apresentação. Bom, isso pode ser feito de duas maneiras, a maneira síncrona, que a gente chama, que é assim, você pega isso que eu vou apresentar e usa ao vivo com os seus alunos, através de uma chamada de hangout, e a maneira assíncrona, que é, você faz a gravação e disponibiliza para eles. Mas o seu lado de montar o seu raciocínio em cima da lousa, nos dois você tem, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Eu, me desculpe quem já usa o Google, eu vou dar um passinho anterior, tá bom? E o passinho anterior que eu vou dar é esse aqui. O Google não é só o buscador. O Google também, ele possui o que ele chama de G Suite, um conjunto de aplicativos voltados para o dia a dia, né, Google Agendas, Google Mapas, e uma solução pensada para a educação, que é pegar todos esses aplicativos e usar para a educação chamado Google for Education. O seu Gmail pessoal possui todos esses, quase todos esses aplicativos, e roda bem. Então, se você tem uma conta Google Gmail pessoal e não tem uma conta Google da instituição, você pode usar o seu Gmail pessoal para poder fazer isso que eu vou apresentar agora. Então, quando você abre uma telinha e escreve lá google.com, ele vai trazer uma tela do Google, e aqui no canto você vai perceber que tem um botão entrar. Você clica nesse botão entrar, informa a sua conta do Google, usuário e senha. E aí você vai perceber que ele vem, ó, com uma letra do seu nome aqui, caso você nunca tenha utilizado. Se você já utilizou, você consegue atualizar com uma foto sua. Feito isso, você clica aqui nos nove quadradinhos, tá? E entra no Google Drive. Dentro do Google Drive, você pode criar documentos, apresentações, planilhas, colocar arquivos PDFs, colocar questionários, que a gente chama de formulários, e ao longo dos próximos encontros, a gente vai focar essas criações. Hoje é mais uma coisa para, tipo, eu tenho que dar aula amanhã, Marciel, como é que eu faço, entendeu? Então, a primeira dica é, você deve ter uma apresentação dessa aula. Se você tem uma apresentação dessa aula, e, por exemplo, está em PowerPoint, você clica aqui no botão novo, upload de arquivo, acha essa apresentação e coloca aqui dentro. Você já consegue utilizar, tá? O certo é converter, mas com calma a gente vai chegar lá. Eu tenho uma apresentação pronta, né, que eu fiz de modelo para essa, pensando nessa situação, chamando o corpo humano reage. Está aqui a minha apresentação, tá? E aí, o que acontece? Quais são as possibilidades que eu fui percebendo? Alguns professores, na apresentação, já colocam aqui um espaço para o aluno escrever. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma caixinha, e vamos supor que aqui fosse uma pergunta sobre o sistema respiratório, aqui você poderia colocar uma instrução, escreva sobre como funciona. Ok? E aí você vai pensar o seguinte, muito bem, tá, legal, mas aí como é que o meu aluno recebe isso aqui? Bom, ele recebe da seguinte maneira, tem o botão compartilhar aqui, tá vendo? A apresentação é sua. Você aperta nesse botão compartilhar, e o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de colocar aqui os e-mails dos seus alunos para eles conseguirem fazer uma cópia disso aqui. Mas não é viável, né? Assim, você não vai saber o e-mail de todos os alunos, e mesmo que eles te enviem, não é um trabalho que precisa ser feito desse jeito. Você vai clicar aqui, ó, receber link compartilhável, ok? Ele já fez aqui o compartilhamento. E ele tá me falando, qualquer pessoa na nuvem mestra, porque essa conta é da nuvem mestra, né? Então, assim, primeiro nível é a nuvem mestra, pode ver essa apresentação. Eu vou ampliar isso, ó, aqui no mais, ó, clica aqui numa setinha, vem no mais, eu vou falar, ó, qualquer pessoa com link pode acessar essa apresentação. Vou dar o salvar. E aí o que vai acontecer? Então, só pra confirmar, vou apertar aqui no copiar link, e vou simular o que vai acontecer com o aluno. O aluno vai acontecer isso aqui. Vou abrir uma janela anônima, e assim, não tem nenhuma conta Google nessa janela, tá? Vou copiar o link aqui. O aluno, gente, vai receber isso aqui. A apresentação do jeito que você fez, tá? E ele pode acessar. No primeiro vídeo de hoje, eu explico bem como fazer isso, tá? E aí você vai orientar o aluno a fazer o seguinte, faz uma cópia pra você. Então, ó, o aluno vem aqui, botão arquivo. Ah, eu deixei travado. É bom, mas era pra ter opção, fazer uma cópia aqui. Deixa eu ver se tá travado. Só um instante. Pior que não tá. Deve ser uma definição da nuvem mestra não deixar aberta pra cópia do... Mas, enfim, essa é que é a ideia. O aluno vai conseguir fazer uma cópia a partir daqui, tá bom? Tá. Aí, com a cópia que ele fez, você dá a instrução pra ele pegar e preencher do jeito que você quer. Tá? É bem fácil de fazer isso. Por quê? Porque ele consegue editar, tá na mão dele. E você pode pedir na cópia dele pra ele fazer o seguinte, ó. Botão compartilhar, compartilhar com o seu e-mail pra que você possa conferir o que foi feito. Tá bom? É uma solução possível se você não usa o Google. Se você já tem o uso do Google na sua instituição, aí você vai pelo Google Sala de Aula. Nós temos um monte de tutoriais, como a Thaís falou, ou vai falar, de que, assim, de como utilizar o Google Sala de Aula, e essa parte é bem clara nos nossos vídeos tutoriais de como fazer. Então, você vai publicar essa apresentação no Google Sala de Aula. Ok. Isso resolve uma parte do problema, que é a parte do aluno conseguir escrever as anotações dele. Mas você, de repente, você tem, você quer escrever as suas próprias anotações em tempo de aula. A famosa montar a lousa. Como é que eu faço isso, Marcial? Bom, então, eu vou te apresentar um recurso que vai te ajudar muito. Vamos abrir aqui, uma nova janelinha. Vem aqui nos nove quadradinhos. Ele se chama Jamboard, tá? Que é esse programa aqui, ó. Ele está aqui, Jamboard. Marcial, o Jamboard não está aparecendo para mim nos nove quadradinhos. Não tem problema. Você escreve aqui, ó, jamboard.google.com, que ele vai carregar do jeito que carregou o meu. Tá bom? Então, ó, tá aqui o Jamboard. Ele é uma lousa digital. Tá bom? Eu vou apertar aqui no botãozinho mais. Aí ele vai me perguntar qual que é o nome, né, da lousa que eu quero montar. Não, ele nem perguntou. Tá aqui, ó. Lousa sem nome. Então, eu vou colocar aqui aula de corpo humano, por exemplo. Ok? E tá aqui. Aí você vai falar, nossa, mas não tem nada. É, não tem. Então, você vem aqui, ó, canetinha e começa a fazer a sua lousa. Ok? Começa a descrever o que você precisa. Só que eu preciso, digamos assim, enriquecer um pouco isso. Então, vou te apresentar algumas facilidades. Por exemplo, eu posso colocar uma grade de pano de fundo. Então, ó, pano de fundo, coloco uma grade. Tá vendo? Isso me ajuda muito a montar a minha lousa. Eu posso passar a lousa, ó. Então, eu tenho uma aqui, terminei de usar essa, passo pra cá. Passo outra lousa, posso fazer, né, uma outra interação aqui. Ok? Eu tô usando o mouse, tá, pessoal? Mas se vocês tiverem um computador de touch, você pode fazer isso com o seu dedo na tela. E também, essa que é a dica que eu acho que é bem bacana. Olha, eu tenho um slide aqui, né, que explica o conceito. E aí, eu quero escrever tendo em vista o slide. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu venho aqui no menu arquivo, fazer download da imagem desse slide, tá, ó. Tô descendo slide, eu cliquei pra fazer download do slide, venho aqui no Jamboard, venho aqui na adicionar imagem, e vou pedir pra fazer o upload. Selecionar do meu dispositivo, corpo humano. Olha que beleza. Tá aqui o slide a qual se referem as anotações que eu vou fazer. No caso, ó, vamos até fazer um outro exemplo que eu acho bacana. Vou limpar esse frame. Aqui, eu pedi pro aluno desenvolver uma ideia, não foi? Então, ó, fazer download desse slide como imagem, né, JPEG, venho no Jamboard, clico aqui em imagem, selecionar o dispositivo, colocou a imagem aqui, vou dimensionar pra pegar tudo, e eu vou dar a minha solução, ok? seja em tempo de aula, seja gravando do que eu queria o aluno não fizesse, tá? O Jamboard te permite fazer isso, te permite que você escreva, né, com as canetas que você tem aqui, vou até pegar aqui, tem outros recursos, né, tem a borracha, mas aí, enfim, ele te dá essa flexibilidade que numa apresentação você não tem. Feito isso, então veja, olha, olha que beleza, a sua lousa tá montada aqui, você pode adicionar outros fundos. uma dica, de repente você tem uma imagem, por exemplo, vou colocar aqui, coração, quero, mantendo o meu tema, eu quero colocar aqui um coração, eu quero que seja um GIF, e eu quero que seja um GIF animado. Então, tá aqui esse GIF animado, se você quer aprender a fazer isso com calma, tá no primeiro vídeo, no vídeo da educação infantil, eu explico com muita calma como fazer isso, fique tranquilo, é só assistir lá. Aí eu vou pegar esse coraçãozinho, vou colocar no Jambord. Olha que beleza, gente. Então eu posso, né, pegar aqui a minha apresentação, e colocar algumas referências do que vem a ser isso aqui. Certo? E eu vou montando a minha lousa para o aluno. O legal disso aqui, embora assim, já mostrei muita coisa bacana, né? É, mas tem mais. Eu tenho um botãozinho compartilhar. o que eu aperto nesse botãozinho compartilhar, eu posso gerar aquele link compartilhável, ou colocar o e-mail dos meus alunos aqui, para que eles possam acessar essa, né, esse Jambord, não é uma apresentação, né? Para que eles possam acessar o Jambord, e onde isso vai aparecer? Eles vão receber o e-mail, e também vai aparecer no Google Drive deles, tá bom? Eu precisaria testar, não testei isso, se você colocar um e-mail que não é do Gmail, o que vai acontecer? Ele vai receber um e-mail, e vai receber um link para clicar, não sei se ele vai acessar se é uma conta de e-mail, creio que não, mas depois eu confirmo isso. Então, vejam, eu consigo compartilhar com o aluno desse jeito, e para, talvez você não queira provocar muito estranhamento na sua turma, usando um recurso que você nunca utilizou com eles, e agora você está utilizando. Então, você pode fazer isso aqui, três pontinhos, fazer download como PDF. Ele está gerando PDF, e está aqui o PDF da sua lousa. Então, essa dinâmica aqui, assim, como, o que eu estou vendo professores fazer? Eles, montam previamente a lousa, ok? Assim, passam um tempo na preparação, usando esse recurso aqui, porque o que vai acontecer nesse momento? Você não tem, nesse momento, a agilidade de usar essa canetinha, tá? Então, para você não passar muito, digamos, nervoso, faça previamente essa montagem de lousa, tá bom? e aí você pode combinar, já que você vai fazer previamente, mas você quer que o seu aluno veja a construção do recurso, você pode combinar com o gravador de vídeo, que vendo o tutorial que a gente acabou de fazer com o pessoal do ensino médio, eu ensinei a utilizar a gravação de vídeo. Então, você pode gravar o vídeo de você montando a lousa com o seu Jean Bort. Ah, tá, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, né? Aqui, eu tinha colocado aqui a apresentação e eu acessei uma janela anônima, né, para poder fazer a cópia, e aí eu me perdi porque eu falei, pô, não está disponibilizando, mas para eu conseguir fazer a cópia da apresentação, se o aluno conseguir, pessoal, tem que fazer login, tá? Então, eu tenho que clicar aqui, fazer login com uma conta Google. Obrigado, viu, André, pela dica. E, no caso, a minha conta Google, ela possui um esquema de segurança, né, meus amigos? Porque em tempos de internet, ela não me deixa alugar se eu não autorizar pelo celular, é isso que ela está fazendo agora. E aí, sim, vejam que legal, ó, agora eu consigo fazer uma cópia, eu consigo fazer uma cópia da minha própria apresentação, toda a apresentação, ok, aqui, e eu consigo acessar. Então, essa dica aqui, para que que serve? Para o seu aluno conseguir fazer a cópia da apresentação, para que ele possa fazer propostas que você escreveu na apresentação, então, assim, ó, agora eu quero desenhar aqui, aí o aluno vai colocar a solução. Lembrando, né, que as ferramentas de desenho de dentro da própria apresentação, eles não são lá muito boas, o legal mesmo é fazer no Jamboard, tá? E o Jamboard, todo, não só você, professor, mas o seu aluno também consegue, né, fazer aqui a, fazer o download como PDF, ou também, e essa era a funcionalidade que faltava mostrar, fazer com uma imagem, vejam, eu achei a imagem, aqui, a imagem da tela que foi feita, né, e só complementando a ideia, se essa foi a missão, então, arquivo inserir imagem do computador aqui, a imagem que foi gerada, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dica, acho que é isso, então, recapitulando, tá? Deixa eu ver, alguma pergunta por aí, Thaís? Posso dar uma dica, Marcel? Pode, pode sim, Raul. Uma coisa legal do Jamboard é que você consegue, quem estiver fazendo uma videoconferência, usando Hangouts, fazendo qualquer outra ferramenta, você consegue, ao mesmo tempo que está fazendo, compartilhar para os alunos também trabalharem dentro do Jamboard. Ela tem uma limitação, assim como o Docs, planilhas e apresentações para até 50 pessoas ao mesmo tempo editando essa mesma lousa branca. Então, é um processo bem legal porque você pode estar dando uma aula, deixando os alunos interagirem com vocês, e quando acabar a aula para outras pessoas depois não escreverem em cima, você consegue tirar a permissão de edição das demais pessoas porque você é a pessoa que é o owner principal, o responsável principal pelo documento, e depois recompartilhar essa mesma lousa para anotações futuras dentro do seu sistema de LMS, seja dentro do Google Classroom, ou mesmo enviar para os alunos para que apareçam diretamente no Classroom. Outra coisa legal do Jamboard é que quando você abre ele, automaticamente ele é salvo dentro do Google Drive. Sim. Então, para quem está utilizando o Google, é uma mão na roda porque você vai ter todos os aplicativos e todos os documentos que você está criando no mismíssimo lugar. E aí, para quem tem a preocupação de como isso está sendo acessado, se você estiver usando a ferramenta do Google for Education, a versão corporativa da ferramenta, depois você consegue ainda tirar relatórios de quem acessou, quando acessou, se ele interagiu com esse documento, então você consegue aumentar ainda mais a questão de validação de se as pessoas estão interagindo com o seu documento, mesmo tendo ela como um ponto de material de apoio. Então, é uma ferramenta muito útil quem está fazendo cursos em EAD ou mesmo quem está cuidando de alunos numa estrutura presencial e agora você tem que dar essa cobertura de uma forma EAD, porque esse é um outro ponto importante, nem sempre um aluno que ele é de presencial, ele vai saber conduzir a aula da mesma forma que um aluno de EAD nativo. Então, a gente tem que pensar nessa questão de interação e a gente tem que pensar como fazer ele ficar preso e principalmente atrair a atenção dele para a estrutura de conteúdo. De uma mesma forma que eu acho que a maior qualidade que se tem numa aula presencial diferente de um EAD é a interação em tempo real com o professor. E assim, como foi falado, né? Pois não. Pode falar, Thaís? Não, pode falar, Marcelo. Tinha uma dúvida aqui do Ricardo e da Letícia que podem ser usado. Podem compartilhar ao vivo essa ferramenta. Total. assim, é que a gente está... Deixa eu pegar aqui, olha. Eu posso pegar aqui, né? Nove quadradinhos, abrir o nosso Hangouts ou fazer um agendamento com Hangouts, né? Faz o agendamento e coloca o Hangouts lá. Vídeochamada. Aí eu vou criar uma videochamada, né? Participar da reunião. Paula Corpo Mano. Ele vai iniciar a câmera para mim, estou aqui, participar agora. Aqui está o link que eu, né, eu preciso copiar isso aqui e passar para os alunos ou adicionar por e-mail aqui, mas assim, ele recebendo um link ele consegue entrar, não precisa de conta Google para poder entrar. Aí eu posso fazer aqui, ó, apresentar a tela inteira. No que ele ativar o compartilhamento, o que eu estou mostrando aqui, ó, o aluno vai ver pelo Hangouts. e aí, como o Raul falou, né, se eu compartilhar, assim, essa é uma técnica, tem outras, se eu compartilhar com os g-mails do aluno, dos alunos, aí o que vai acontecer? Eles vão ter acesso aqui para poder trabalhar. E aí, uma dica que a gente está trabalhando um material muito bacana para vocês professores, como trabalhar em propor atividades em grupos para os alunos. então, porque, assim, 60 alunos entrando aqui vai virar o caos. Então, não, você vai criar aí, digamos, 10 jumpboards, né, assim, copia, cria um, faz nove cópias e solta para grupos. E aí, os alunos entram em grupo para fazer uma atividade, seja no jumpboard, seja num documento, seja numa apresentação, mas aqui, o fato de ter essas facilidades aqui de desenho, de repente, é uma ferramenta muito bacana, o seu aluno vai ter muito prazer em construir soluções para você ver, porque é bem flexível, né, você consegue fazer desenhos aqui. Um outro ponto legal, para todo mundo que está utilizando a ferramenta do Google for Education, há umas três semanas atrás, o Google liberou uma característica especial para o Hangouts. O Hangouts, agora, está com permissão para fazer isso que o Marcel está mostrando, que é gravar a reunião. Então, se vocês estão conduzindo uma turma presencial, está usando o jumpboard, ou mesmo fazendo uma explicação, usando uma apresentação ou documentos, se você estiver com Hangouts, ele vai poder gravar essa aula e depois você pode compartilhar com essa mesma turma. Isso é uma característica que vem somente na versão paga, da versão de educação, que hoje é Suite for Education Enterprise, porém, pela questão que hoje nós estamos passando, do COVID e tudo mais, o Google liberou gratuitamente essas ferramentas de versão Enterprise até julho. Então, fica mais um ponto importante, se a sua instituição usa o Google for Education, verifica se você fazendo Hangouts está habilitado a questão da gravação, se não é uma questão de solicitar para as equipes de TI fazer essa liberação porque ela é gratuita até julho. E isso é uma parte importante porque não é só a questão da gravação, mas os Hangouts que tem uma limitação do G Suite básico e do G Suite de meio gratuito para 10 pessoas simultâneas. Ou a versão Business paga até 25, para essa versão que foi liberada agora, você consegue fazer interação com até 250 pessoas ao mesmo tempo com áudio e vídeo. Você consegue ainda fazer streaming para até 100 mil pessoas dentro do próprio domínio institucional, além de gravar. E aí, entra também um último ponto que é importante. Uma vez que vocês estejam fazendo uma interação como o Marcel está mostrando, de emboard, com Hangouts, a gente consegue e tem como fazer relatórios para verificar quem está dentro desse Hangouts, quando a pessoa entrou, se a pessoa saiu, que vai ser aquela questão da comprovação que as pessoas estão interagindo dentro das aulas online, de forma quase que presencial, para fazer essa parte de documentação para registro futuro, caso alguém tenha que comprovar que os alunos estão interagindo com vocês. Então, são ferramentas que o Google está disponibilizando para passar por esse momento. eu aconselho muito que vocês verifiquem dentro das instituições de quem está o utilizando e possa fazer um bom uso dessa plataforma como um todo. Isso aí. Bom, então, assim, antes de passar de vez para o Raul, esse foi o primeiro momento, pessoal, que nós focamos, até por uma questão do nosso tempo, de 30 minutos de exposição da ferramenta, como você expõe os próximos encontros que nós teremos, os próximos webinars, o próximo a gente vai focar como é que você colhe informação do seu público, ou seja, formulários, essencialmente formulários. Só que não é só colher, é você propõe uma atividade, um exercício, já vai ter autocorreção, já vai mostrar a resposta quando o aluno tem que fazer o envio e o seu feedback. Por quê? Porque aí não vai ser aquele negócio do aluno ficar te contatando para entender porque errou. Vai estar escrito lá por que ele errou. Então, isso, assim, é comprovado, tá? Diminui, digamos, o acesso ao professor, você consegue se dedicar à criação de materiais e também, né, eu sei que você vai ter um tempo aí para produzir essas coisas e o aluno vai vir mais, quando ele vier, já vai vir mais direcionado para aquilo que ele quer. Ele não entendeu da sua explicação porque parte dela está no feedback de resposta. Então, não perca os próximos encontros que vai ser o momento de fazer a volta. como é que o aluno te devolve alguma coisa e você consegue dar o tempo ideal para isso, não fica se, digamos, se dedicando demais a uma coisa que está fragmentada, os alunos estão espalhados. Então, você consegue colocar tudo num ponto de encontro que é, olha, feedback de resposta está aqui, o que mais que você não entendeu? e aí os próprios alunos vão começar a auxiliar os colegas nesses entendimentos. Isso que é o mais fantástico. É isso, né, Raul? Agora eu só... Tá, tá, tá. Inclusive, essa é uma parceria que a gente fechou com a NEC, que é justamente trazer aí, vamos ter mais três webinars nas próximas semanas, que a ideia é trazer algumas coisas mais de receita de bolo. Então, ok, algumas estratégias que vocês possam já adotar e começar a colocar na prática. Ao final desses webinars, vocês vão ver que vocês vão ter condições de estruturar com essas ferramentas uma experiência mais completa para os alunos que estavam acostumados com as atividades presenciais. Inclusive, a gente teve recentemente uma instituição que é parceira nossa de Ensino Superior, que eles conseguiram fazer uma dinâmica muito legal usando o Hangouts e todas as ferramentas e eles fizeram, rodaram uma pesquisa de satisfação com os grupos de alunos, que eram alunos de presenciais e o nível de satisfação no processo de interação foi muito alto. Isso são coisas que a gente vê que quando a tecnologia está bem aplicada, a expectativa e a forma da experiência traz um resultado realmente, assim, fora da expectativa normal. E nessa parceria com a NEC, nossa, Nuvem Mestra é uma consultoria estratégica de tecnologia educacional, a nossa função é auxiliar instituições de educação no processo de adoção de tecnologias aplicadas à educação e nisso a gente fechou uma parceria estratégica para as instituições que queiram um apoio diferenciado, queiram um acompanhamento de uma consultoria para a adoção dessas tecnologias e aí fica o nosso contato, que é esse e-mail, contato arroba mestre.org as instituições que quiserem um pouco mais de informações nos procurem e a gente fez uma condição comercial diferenciada para todas as instituições. Para aqueles que têm uma necessidade agora de encontrar talvez um sistema mais estruturado, um sistema de gestão de conteúdo para entrega de alunos um LMS nós também temos uma outra solução que é o Telescope LMS é um LMS integrado 100% com a plataforma Google for Education que vai auxiliar vocês nesse processo de uma organização mais estruturada dos conteúdos de relatórios de presença e monitoração e aí vocês podem também mandar um e-mail para contato arroba telescopelms.com e também temos uma condição diferenciada para a NEC mas a ideia não é só trazer essa parte de estruturação do nosso portfólio de serviços mas a gente continua criando cada vez mais para esse momento que nós estamos passando conteúdos gratuitos apoio para vocês então respondo preencha o formulário que a Thais indicou vocês vão receber um link depois onde a gente está consolidando vários webinars que nós estamos fazendo materiais de apoio outros tipos de atividade sigam o nosso canal de YouTube também vocês vão poder ver os drops que a gente acaba executando trazendo mais informação e apoio para as instituições e continuem acompanhando as nossas próximas séries nas próximas semanas que vai apoiar vocês bastante quero agradecer muito a oportunidade ao pessoal da NEC que abriu essa porta para a gente poder estar falando e passando um pouquinho de conhecimento experiência um pouco do que a gente está vivenciando e agradeço a parceria e agora eu passo a palavra para a Fabiana Fabiana muito obrigado por tudo pessoal mais uma vez a gente queria agradecer a parceria da Novemestra e toda a equipe da NEC que está unida nesse momento para colaborar com as nossas associadas agradecer também a todos que estão aqui conosco acompanhando então como já foi falado estaremos três semanas consecutivas aqui trazendo novidades trazendo boas práticas então a gente reforça esse convite que o ensino superior estará sempre às 16 horas reunidos para falarmos das boas práticas e a gente também convida a reflexão que o Papa Francisco fez para estarmos juntos em oração pelo nosso país pelas nossas cidades pelo mundo então vamos sempre pensar também nos nossos governantes nos nossos docentes nos nossos professores coordenadores então a gente estende esse pedido de oração tá e contem conosco a NEC está sempre atualizando as informações o nosso site está muito rico com relação à legislação fizemos um vasto repositório então todos os dias estamos alimentando o site com as novas legislações que são editadas pelo nosso poder legislativo e os órgãos competentes também então acompanha a NEC nas redes sociais a gente faz esse convite para vocês estarem conosco e mais uma vez agradecemos a parceria de toda a equipe da Nuvem Mestra e a equipe da NEC também muito obrigada até semana que vem quarta-feira às 16 horas e aí e aí e aí Vamos lá.